E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá monstro galera, nós vamos finalizar o bunker galera, eu deixei coisa pra trás lá, quando eu voltei pra pegar aqueles materiais lá, eu vi que eu deixei zumbi pra trás ali no segundo piso, galera então eu não finalizei, vou lá pra finalizar junto com vocês aí, vamos ver se a gente consegue uma parada insana lá galera, ver se a gente consegue mais aqueles cupons vermelhos lá, porque eu só tenho 23, vamos ver se a gente consegue galera, mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês no canal, e que vocês também dessem um apoio no canal do meu camarada Oz Sinistro galera, dá um pulo lá, valeu? Dá um pulo lá que o maluco merece, deixa o like, hashtag vim pelo tubarão e apoia, eu quero ver geral botando lá, hashtag tubarão no canal do Oz Sinistro que vai tá aí na descrição, beleza? Vamos lá galera, vamos com tudo lá, que eu já limpei tudo que tinha lá, vou fazer mais uma olhada lá naqueles armários que tem lá, a galera tá falando que eu tô passando direto nos armários, não galera, meu objetivo é zerar o zumbi todinho e depois eu venho recolhendo, entendeu? Pra eu não poder ficar perdendo tempo e o inventário ficar lotado, é o que eu tava fazendo lá, beleza? Vamos lá aqui devagarinho no sapatinho, tomo com a nossa pistolinha ali galera, olha isso, eu deixei aqui no armário aqui, eu comecei a trazer as paradas pro armário, beleza ó, ó, olha isso ó, show de bola, vamos ver aqui, temos essas comidas aqui, vamos descer com essas comidas aqui galera, vamos descer com as comidas aqui, não custa nada né, não custa nada a gente descer aqui com a comidinha aqui, e vamos que vamos, Vamos botar aqui pertinho do dedo da gente aqui, a estratégia é essa galera, perto do nosso dedo aqui, e vamos lá, vamos que vamos, que aqui vai ser insanidade, vou com a pistolinha mesmo galera, vou com a pistolinha mesmo e vamos ver, vamos ver, gastei muita arma aqui cara, muita arma, tomara que eu consiga esses cupons aí e fortaleça aí em arma cara, em arma, porque eu não sei se tá valendo a pena invadir o bunker não, beleza? Chegamos aí, show de bola, vamos ver se deixamos alguma coisa pra trás aqui no armário aqui, não deixamos nada no armário, beleza, tá maneiro, aqui não tem nada, vamos lá galera, vamos lá, revisar de novo aqui, não custa nada revisar né, então não tem nada mesmo, vamos lá pro direto pro, olha isso galera, olha isso ó, vamos ver aqui ó, são 20, eu tenho os 20 verdinho, eu queria abrir os baús junto com vocês galera, eu queria abrir junto com vocês aí, eu tenho os 25 ali, vamos ver esses armários aqui galera, vamos ver aí, beleza, deixa aí no comentário aí quem já abriu os 3 baús aí, teve a sorte de abrir os 3 baús, vamos lá galera, vamos no piso 2 aí, vamos ver se a gente consegue né galera, será aquela parada lá pra poder ver se vem uns cuponzinha ali, beleza? Quem sabe vem aí, 6 cupons, 6 não, 7 vermelhos, vai ser difícil galera, vai ser muito difícil, acho que eu só vou conseguir esses cupons na próxima, quando virar né, falta um dia ou alguma coisa aí, aí eu acho que eu consigo os cupons cara, mas vai ser muito difícil, bom, vai ser muito difícil aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra cá, não tem, lá eu peguei galera, aquele armário que tinha lá, galera ficou falando que eu passei direto né, mas tá maneiro, vamos ver aqui ó, aqui peguei também, olha o zumbi fica tudo, cara o jogo é muito massa, cara, muito massa mesmo, zumbi fica tudo no chão, beleza, vamos passar aqui ó, tem umas paradas aqui galera, que eu deixei aqui ó, a portinha aqui ó, ó, tem o zumbi inchado ali, beleza, cadê? Vamos pegar logo o nosso serrotão lá, vamos lá abrir ali ó, tem o zumbi inchado, e tem aquele outro lá galera, aquele, pô, não vou, não vou vacilar aqui não cara, não vou vacilar aqui não, vamos meter logo uma, uma 12 na cara, beleza? Vamos lá, vamos agachadinho aqui ó, ó, já veio logo os dois aqui ó, veio os três, vamos ver aqui, vamos ver como é que veio, vamos, 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 vamos largar aqui na, na pistola mesmo galera, na pistola mesmo, já vai cair um, Beleza, vamos lá, vamos lá, já era, caiu, caiu, cupom amarelo galera, pô, cupom amarelo, cara, esse outro aqui nem deu cupom cara, porra, que raiva que dá hein galera, que raiva que dá isso aqui mano, jogo mindingo da porra cara, que jogo mindingo, vamos ver se tem outro aqui galera, vamos ver se, acho que tem outro zumbi aqui, tem um gigantão ali ó, tem um gigantão ali ó, vamos ver, pera aí, vamos trazer ele pra cá galera, vamos trazer ele pra cá Não pode bugar aqui de novo, igual aquela porra que ele deu um, ele porra, apareceu lá, viu, de novo ó, apareceu até uma mão de elástico malandro Mais dois, caiu aí ó, cupom vermelho, cupom vermelho, cupom vermelho galera, estamos com um total de 24 cupons vermelho, vamos ver hein galera, vamos ver se tem alguma coisa de interessante aqui ó Tem nada cara, arriscado não tem nada aqui cara, arriscado não tem nada, gastei muita arma galera, não sei se eu vou invadir de novo Na moral mesmo, tem, tem como ir, te vendo em vídeo aí, tem como ir sem arma de fogo, mas não vale a pena cara, gasta muito, muito mesmo cara, gasta muito aí ó Vamos pegar esses recursos aqui, mas, cadê ó, não abre aqui ó, ó, nada, zeramos aqui o bunker aqui, não vem nada de bom galera, nada, nada, nada Pô, isso é muita cobardia cara, tem que ter muita sorte cara, é sorte, a verdade é essa, o jogo aqui é sorte, vamos ver se eu deixei alguma coisa aqui ó Ah porra, vamos pegar essa porcaria vazia aqui também, só de sacanagem, vamos ver aqui pra cá, não tem nada, a porta tá aberta ali Vamos ver aqui, vamos até o final né galera, não custa nada, tá abrindo ali de novo, tá zerado Vamos até o final, aqui, tem zumbi aqui hein galera, tem zumbi aqui ó, tá vendo aí ó, tem um zumbi ali, eu pensei que tinha zerado legal, não zerei Cara, vamos ver aqui ó, por onde que passa, para lá, para lá Estou andando galera, estou andando aqui na minha direção, estou andando na minha direção ó Que isso hein, que isso, come a paradinha aqui ó, só na Hi 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 moleque, come aí, beleza, show, vai tirar a vida da mãe, vai tirar a vida da mãe, bom, vai cair, vai cair, cai os dois Um só, que tem a porcaria lá, e amarelo cara, eu quero cupom vermelho cara, eu quero cupom vermelho Não, não acredito nisso galera, muita sacanagem cara, muita sacanagem mesmo, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para cá Vamos até o final né, tem aquele puto ali, aquele ali não dá para a gente enfrentar não galera Aquele ali não dá para a gente enfrentar, tem uma passagem verdinha lá, você viu, tem uma porta verde lá O que que deve ter ali hein galera, o que que deve ser ali ó, deve ser um próximo Vamos ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui né, já que tinha zumbi para caramba, vamos ver, não custa nada a gente passar aqui né galera Vamos lá, vamos lá, agora a gente zerou de verdade o bunker galera, agora a gente zerou de verdade, faltava aquele zumbi ali Beleza, jogo, jogo bandido da porra, jogo bandido, olha isso, gastei coisa para caraca para zerar aqui E não completar a missão galera, não completei a missão, mas está maneiro, entra aí ó, vamos ver esse baúzinho aqui ó Não tem nada, já peguei tudo galera, já peguei tudo, junto com vocês aí, vocês falaram que eu fico deixando o baú para trás galera Eu deixei o baú para trás de propósito, beleza, deixei o baú para trás de propósito, tem uma parada aqui ó Opa, tem uma parada aqui hein galera, tem uma parada aqui, vamos trocar nossa arma aqui, vamos botar logo essa daqui Ó, tem umas paradas que eu não fui, está vendo aí ó, ó, beleza, tem um zumbi aqui, cadê ele? Zumbi rápido galera, zumbi rápido, abre aí ó, vamos lá, pega logo eles dois aí, já era, já arranquei um no meio Boa, 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 tem umas paradas aí ó, está vendo, eu pensei que tinha zerado tudo, não zerei Pega aqui ó, uuuh moleque, será galera, pô, estou com 24 cartõezinhos, podia vir um, pô, aquele gigante lá não veio Cara, aqui não vai vir, com certeza não vai vir, olha isso galera ó, tem aqui também ó Aqui, beleza, já passamos por aqui? Já passei por aqui galera, já passei por aqui, já destruí todo mundo aqui ó Tem esse, pega aí, vamos ver se não tem nada, não tem nada, vamos trocar aqui, vamos botar logo a nossa Nossa pistolinha aqui galera, vamos botar nossa pistolinha aqui, já entramos aqui, beleza, pá, vamos ver aqui Opa, tinha essa paradinha aqui, não cheguei a abrir não hein galera, não cheguei a abrir É, vamos lá, vamos lá que, aí, porra, prego no ferra mano, no ferra, cara, que jogo bandido rapaz Gastei muito recurso aqui pra nada cara, pra nada Vamos ver aí, vamos ver aí se a gente, se tem mais alguma coisa aqui ó, tem Uma porta aqui, eu estou voltando galera, estou voltando, já vim daqui Vamos lá que, sei lá, vamos dar uma olhada no bunker aí Vá que ficou mais alguma coisa pra trás Beleza, show, fumacinha do caramba Fumacinha do caramba, cadê o gordão aí, o gordão não tem nada aí pra gente cara Nada Aí já voltamos ali pra entrada principal, beleza, vamos entrar aqui Aqui tá fechado aqui ó galera, tá fechado aqui ó Não dá, a mão não vai ó, tá vendo A mão não vai, infelizmente eu não completei o coisa Vamos lá, vamos, é, vamos, não tem jeito, não tem jeito galera, não tem jeito Vamos voltar pro primeiro andar aí, vamos dar passada lá no terceiro andar, ver se eu deixei alguma coisa pra trás Vou comer uma comida aqui, vai com o morro lá, vai com o morro que Brincadeira galera, brincadeira Deixa aí quem já pegou os três baús aí, deixa no comentário aí, o meu ainda faltam seis Não sei como é que eu vou pegar cara, me falaram que naquele bunker B lá não tem como pegar Tá, então vamos lá, vamos lá Beleza, show, tamo no No três aqui ó, não tem nada aqui Quem sabe abra a parada aí pra gente aí pegar É, nada é impossível né galera, nada é impossível Vamos lá, pô a parada lenta que fica nessa parada aqui Ó E não tem não galera, pegamos tudo já que tinha direito Pegamos tudo que tinha direito Detonamos geral, tem a parada ali, meu colega falou que Ali é perca de tempo, não tem jeito, é perder tempo e invadir ali Vamos lá galera, não tem mais nada galera, não tem mais nada, vou subir O que que eu vou fazer, eu vou subir E vou tentar Vou tentar ver se é o meu corpo aqui galera, meu cadáver aqui Ficou aqui, essa parada aqui não tá funcionando ainda, beleza Vamos lá, vamos meter o pé por aqui, por aqui a gente sai lá, beleza É galera, não deu, não deu Tá maneiro, volto aqui Beleza, vamos pro O primeiro andar aqui E eu vou guardar minhas armas ali E vou invadir com uma só Arma né, uma florestazinha daquela ali Pra gente ver como é que ficou E vamos que vamos, cara, vamos que vamos que porra Agora eu zerei o bunker Agora galera, eu zerei Se ficou alguma coisa pra trás, me desculpa Mas eu não consegui localizar não, cara Não consegui localizar mesmo Beleza, e eu invadi agora e só peguei um cartão vermelho, cara Impressionante isso Mas galera, o vídeo de hoje vai ser esse daí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu Espero que tenha dado tudo certo aí Vamos pegar, levar a parada toda aqui Não vou levar essa parada aqui Não vou levar essa, vamos levar a comida Vamos levar a comida, que a gente tem que levar a comida aí Os gatos caindo na porrada aqui, mano Não tem jeito A calça eu não vou levar prego Pera aí que eu vou levar, galera Pera aí que eu vou levar Beleza, vamos ver o que tem aqui Que eu deixei aqui, ó Beleza, show Vamos lá, vamos lá Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto, abração Fui